O que é que eu tenho que fazer? A pergunta me foi feita diretamente por Claudete, que me procurou, que veio aqui e me contou a sua história e me perguntou o que é que eu tenho que fazer? Moça bonita, Claudete bem vestida, elegante, uma moça chama atenção, bonita moça, sabe esse tipo de gente assim de classe? Claudete, moça de classe e Claudete, que história dela, que história que Claudete nos contou. Claudete, ela está com raiva, ela está com ódio, ela quer fazer alguma coisa, mas o que? O que? Será que você sabe o que é que ela tem que fazer? Será? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Claudete, e ela contando a história, ela tinha um bom emprego, secretária, secretária, ela fala inglês, francês e alemão. A lei é lógico do português. Ela entende de contabilidade, ela entende de computação, informática. Uma moça instruída, bonita, que tinha um emprego de primeira linha. Como ela falou, ela ganhava sete mil reais por mês. Ganhava sete mil reais por mês. Além de outros benefícios que a firma dava a ela. secretária principal, ela adorava o patrão, um homem espetacular, educado. Como ela diz, o doutor Eduardo parecia o mais gentleman dos gentlemen's cavalheiros. Um verdadeiro cavalheiro, o doutor Eduardo, e ela dizia, tinha participação de lucros. Tinha férias de trinta dias com direito a passagem de avião ou navio para onde ela quisesse. Na época de Natal, mais quinze dias que a firma dava sem desconto de férias. Tinha direito a carro. A firma dava um carro para ela usar. que emprego melhor ela poderia querer, além de ganhar sete mil reais por mês. E todas estas vantagens, como ela dizia, como ela diz, ela era extremamente agradecida a esta firma. E extremamente devotada ao patrão, o doutor Eduardo. Eduardo, o doutor Eduardo jovem, homem de seus trinta e poucos anos de idade, havia herdado a firma do pai. Aliás, uma grande firma. Uma das maiores, não vou nem falar o gênero. Uma das grandes, conhecida de todo mundo. Conhecida de todo mundo. Ele havia herdado do pai. E ela, secretária, ela nunca atrasou. Nunca foi chamada a atenção. Nunca. Nunca deixou de cumprir uma determinação. Nunca. Nunca mesmo. Era a secretária perfeita. E o doutor Eduardo, aquele homem respeitador, aquele homem sério, casado. Aquele homem que fazia questão de ser o homem respeitador, o homem casado. O doutor Eduardo, Claudete, como ela diz, ela ficou revoltada. Aquele homem não merecia aquilo. Aquele homem não merecia. Ela que diz, eu gostava dele. Não é gostar como mulher. Gostava como gente. Gostava como gente. Olha, eu fiquei revoltada. Quando me contaram. Quando me falaram. E eu, pude ver, eu comprovei com meus próprios olhos, porque eu não queria acreditar. Quando eu fiquei sabendo, eu me revoltei. E me revoltei. E me revoltei. Mas do que? A esposa. A esposa dele. Margarete. Margarete. Descaradamente. Descaradamente traía. O doutor Eduardo. O doutor Eduardo. Era alvo de comentários na firma. Oh, aquela mulher, olha. Olha lá. Nossa, aquela lá parece uma... Oh, aquela parece uma... Oh, que vagabunda que é a mulher do doutor, hein? Oh, e ele não se toca. Oh, ela vem aqui naquele vestido todo decotado, se mostrando pra todo mundo. E era verdade. E era verdade. Margarete. A esposa do dono. Moça bonita. Nova. Ele também, rapaz. Trinta e poucos anos, bem apessoado. Chique, chiquérrimo. Sempre bem vestido. Mas a mulher era, desculpem a palavra, era uma galinha. Mas na verdadeira acepção do termo, no verdadeiro significado da gíria galinha, ela não podia ver homem. E olha, não é que ela saía com gente, ela chegou a sair com um boy. Com um boy da firma, ela ligava para o marido. Eduardo, manda trazer, manda aquele boy trazer pra mim aqui em casa e pedia qualquer coisa. E ele mandava. Era revoltante Claudete, que gostava muito. Claudete, que adorava o patrão. Claudete, a secretária de confiança, ela se martirizava. Será que ela teria que contar? Não era função dela, como pessoa de confiança, contar a Eduardo, ao doutor Eduardo. A traição que ele era vítima, será que não cabia a ela como secretária, de confiança total? Afinal, ela tinha acesso a tudo na firma. Ela se sentia mal. Se sentia mal, ao saber que aquele homem, tão bondoso com ela e com todos. A política salarial dele era sensacional. Ele ganhava, mas fazia seus funcionários ganharem também. Doía. Ele fazer o papel de idiota como fazia. O boy se vangloriava. Qualquer dia você é o dono dessa firma. Da cama dele já sou o dono. Mulher dele diz que ele é um otário. É, Claudete não se conformava. Foi por isso que Claudete bolou um plano. Ela bolou um plano que ela achou que era dever dela. Ela ia mostrar ao doutor Eduardo. Ela iria, porque às vezes, contar constrange. Alguém chega pra alguém, fica sabendo que a mulher do cara sai com alguém e fala Olha, sua mulher... É constrangedor. Ela não. Ela bolou o seguinte. Ia reunir fatos e fotos. Ia reunir fatos e provas. E começou Claudete. Ela sabia de determinadas coisas. Sabia! Ela tirou fotografias. Pagou fotógrafos. Depois, ela pagou do bolso dela. Pagou do bolso dela. Detetive particular. Juntou. Nossa, a documentação de traição, aliás, não precisava tanto. Porque era só perguntar pra alguém que todo mundo sabia. Mas Claudete quis... Claudete quis... Penalizada, segundo ela. Penalizada pela situação do chefe, que era esplêndido. Ela quis que ele tivesse todas as provas de divórcio na mão. Organizada do jeito que era. Ela reuniu tudo. Reuniu tudo, 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 tudo mesmo. E um dia, ela chegou pra ele. Doutor Eduardo, o senhor vai me desculpar. Eu não sei se deveria fazer, mas achei que era minha obrigação. Eu gostaria que o senhor sentasse pra me ouvir. Eu tenho aqui um dossiê. Eu tenho aqui o dossiê de sua mulher. O doutor ficou... Do quê? Não, eu tenho aqui, doutor. Pelo amor de Deus, me desculpe. Mas eu fico chocada em ver o senhor estar fazendo um papel que o senhor não merece. O senhor é uma pessoa querida, admirada por todos. Seus funcionários como eu, todos o admiram. Todos nós gostamos do senhor e ficamos frustrados até com o que está acontecendo. Sabe? E ela começou a apresentar item por item. Sabe o boy? Ele dorme com sua esposa. Sabe? Aquele lá, ele dorme, olha aqui. Tem fotografia dela entrando no motel com ele. Olha, tem um relatório aqui da agência de detetives dizendo isto, aquilo, aquilo, outro. O doutor Eduardo ficou pálido, começou a tremer. Me arruma um copo d'água. Me arruma. Me arruma. Parecia que ele ia ter um infarto. Parecia que ele... As mãos não conseguiam nem segurar o copo com água. Ela trouxe para ele. Dona... Dona Claudete. Eu não sei nem o que falar. Obrigado. Tudo bem, obrigado. Por favor. Eu vou me trancar na sala, não atendo o telefone, não estou para ninguém. Tudo bem, o senhor me desculpe. Eu achei... Tudo bem. Obrigado. Já falei obrigado para a senhora. Naquela tarde, Claudete ficou assustada. Afinal, o doutor não deu sinal de vida durante duas, três horas. Não atendeu. Ela não sabia o que fazer. Se entrava, se não entrava, se chamava. No horário de fechamento da firma. Ela entrou, ele estava sentado no sofá, as mãos entre o rosto, como se estivesse chorando. Doutor, eu posso fazer alguma coisa? Obrigado, que a senhora poderia fazer, já fez. Obrigado. Pode ir. No dia seguinte, o doutor não veio. No dia seguinte, o doutor Eduardo não veio. No outro dia veio... E mandou... Claudete embora. Mandou Claudete embora. Justa causa. Intromissão em sua vida particular. Mandou embora. Claudete. Ela quis falar com ele e ele não quis. O que nós tínhamos para conversar, já conversamos. Eu não dei a senhora o direito de se meter em minha vida. Eu não dei a senhora o direito de se intrometer em minha intimidade. Por isso, a senhora está despedida, sem direito a absolutamente nada. E tenho dito. Qualquer coisa, converse com meus advogados. E proibiu a entrada dela na firma. Proibiu a entrada dela. Ela recebeu salário, lá o proporcional a décimo terceiro, férias. E perdeu um magnífico emprego. Revoltada. Ela disse que passaram seis meses. Ele continua com a mulher. Continua. Deveria saber. Deveria gostar. Sei lá. Como ela conta? Ele continua com sua querida esposa. Ela saindo da mesma maneira, com os mesmos carinhas até o boy. E ela quer saber se ela tem direito a alguma coisa. Foi justa a causa. Foi justa a causa. Se intrometeram a vida particular dele, foi, né? Ele não pediu. Sete mil reais por mês. Passagem de avião ou um navio para qualquer lugar do mundo. Nas férias. Participação nos lucros. Automóvel cedido pela firma. E outras coisas mais. Tem ela direito? O que ela pode fazer, eu não sei. Que ela me falou e eu falei, acho que você não tem direito, não. Você tem razão, mas direito, não. Não sei se tem razão também. Foi difícil de entender. O delegado não entendia. E dizia, se eu tá louco. Por esse motivo, o senhor fez o que fez? Por esse motivo, o senhor fez o que fez? Tá louco? Explica direitinho esta história. Foi ela. Foi ela que começou a contar. Tintim por tintim. Foi ela que, em pormenores, começou a contar a história. A história, a história, a história, a história de uma dívida. A história, dramática de um casal, que estava devendo muito. Adriana, contando ao delegado. Adriana contando e chorando, contando a sua história e lamentando profundamente. Doutor, até que a gente se dava bem, a gente não briga, a gente prometeu um erro. Gastou mais do que a gente podia e virou uma bola de neve. Cartão de crédito, dívida aqui, dívida ali, financiamento disto, financiamento daquilo. A gente está devendo mais de trinta mil. Trinta mil, trinta mil, trinta mil. Até na escola a gente está devendo. Dos nossos filhos, a diretora já chamou com a gente e falou. E não mais vai ser possível segurar as crianças da escola. Tem que pagar. Meu marido, é trabalhador. Este homem é trabalhador. Tem que dar uma desculpa para ele, ele é. Tem que dar um jeito, doutor. Ele é trabalhador, é decente, é honesto, mas não ganha bem. Até que ele ganha. Perto de outros, até que ele ganhe. Ele ganha mil e pouco por mês. Mas descontado isto, aquilo tem mil. A gente deve trinta, trinta, trinta. Como é que a gente vai pagar, doutor? Como é que a gente vai pagar? A gente deve no mercado. A gente deve na farmácia. A gente deve em todo lugar. Ninguém dá mais crédito. Já não dá para pagar mais nada. Só de aluguel são quinhentos. Quinhentos, sobra quinhentos. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Já vendeu tudo o que podia vender. Cartão de crédito ameaçando processar a gente. Na farmácia, o farmacêutico, nem injeção nos nossos filhos ele dá mais. Não vende um comprimido para dor de cabeça, mas para a gente. Eu, eu estou em desespero. Eu, eu sei que fiz besteira. Eu sei que fiz besteira. Mas, eu tentei. Eu pensei que ia dar certo. Eu pensei que ia dar certo. Eu, eu precisava de dinheiro. Eu precisava. Eu tinha que arranjar um jeito, uma forma, uma maneira de amenizar pelo menos as dívidas. De arrumar um jeito da gente poder viver novamente, dormir tranquilamente, sossegadamente e acordar. Eu precisava. E a mulher chorando. A mulher chorando contou-lhe a história. A mulher, desesperada. Não é fácil ter dívidas. Não é fácil viver com a cabeça pesada. Pensando como sanar o problema. Como resolver o problema. Aluguel atrasado. Tudo atrasado. Ação de despejo que ia chegar. A imobiliária avisou. Não dá mais para segurar. Não dá mais para segurar a criança fora da escola. Dívida em todo canto. Ação de despejo agora. O banco pressionando. Cartão de crédito pressionando. Fazer o quê? A bonita Adriana. A bonita Adriana. Ela. O sogro dela. O pai de Arlindo, seu esposo. Ela vai. Ela chora. Ela implora. Arlindo não queria. O marido não queria. Mas ela vai ao sogro. Ela conta a história. Ela lamenta. O sogro é pobre. O sogro é pobre. O sogro é aposentado. O sogro, coitado, não tem dinheiro. Mas o sogro. O sogro é o sogro. É o pai. É o pai do marido dela. O avô dos filhos dela. O sogro. O sogro. Olha, só se eu pegar um empréstimo. Eu sou aposentado. Eu tenho direito a empréstimo. Só se eu pegar. Mas quanto vocês devem? Trinta mil. Eu nem por sonho. Nem por sonho. Eu sou aposentado. Ele consulta. Ele consulta. E ele pode pegar oito mil. Oito mil. Não dava para pagar um terço da dívida. Mas já dá para amenizar. Já dá para negociar. Ele, coitado do sogro. Coitado do sogro. Coitado do sogro. Ele vai pagar em trinta meses. Ele vai pagar esta dívida. Durante o resto da vida dele praticamente. Já é velho. Mas ajudou o filho. Ajudou a Nora. Oito mil. Com desconto veio sete e pouco. Com desconto veio sete e pouco. Ele entregou integralmente na mão dela. Adriana era contando. Eu comecei a fazer contas. Precisava primeiro pagar o aluguel. São três meses de aluguel. Com multa. Uns mil e oitocentos. Precisava pagar o cartão de crédito. Pelo menos fazer um acordo. Eu telefonei. Precisava de três mil. Para fazer o acordo. São quatro e oitocentos. Na escola mais mil. Na farmácia. Nossa. Não dava. Não dava para começar. Para pagar o mercado. Não dava. E depois como eu pagaria nos meses subsequentes. Tudo bem fazer acordo. Dava para fazer acordo. Mas no mês que vem. Como é que eu pago a parte do acordo? Como é que de novo eu começo a pagar? Vai virar outra bola de neve. Vai virar tudo de novo. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Ainda se meu pai fosse vivo. Ainda se meu pai fosse vivo. Pensou o Adriana. O pai do Arlindo ajudou. Se o pai dela que sempre foi muito bom. Estivesse vivo. Poderia ajudar. Foi naquela noite. Foi naquela noite que ela dormiu pensando isto. Se meu pai fosse vivo. Se meu pai fosse vivo. Ela dormiu pensando desta maneira. E ela teve um sonho. Um sonho. Ela sonhou. Acordou. Dormiu de novo. E sonhou a mesma coisa. Acordou. Dormiu de novo. Sonhou de novo. Ela sonhou. E o pai dela. O pai. O pai que ela pediu ajuda. Era um aviso. Era um aviso. Era um aviso. O pai dela veio para ajudar. Ela sabia que o pai não a abandonaria. Ela sonhou com o pai. Um sonho bobo. Um sonho bobo. O pai estava. Na beira do mar. Mar. Não era rio. Na beira do mar. Tinha muita onda. E o pai. Tinha uma coleira. E ele puxava. Não um cachorro. Ele puxava um jacaré. Um jacaré. Como se fosse o animal de estimação dele. O que queria dizer aquele sonho? O que queria dizer aquele sonho? Ela pensa. 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 Meu pai. Está me avisando que vai dar no jogo do bicho jacaré. Vai dar jacaré. Eu vou. Ela se informa. Quanto. Quanto. Se eu jogar no jacaré. Quanto eu ganho? Um por dezesseis. Jogando no grupo. Um por dezesseis. Se ela jogasse seis mil. Seis mil. Ela teria noventa e seis mil. É isso? É. Noventa e seis mil. Noventa e seis mil. Ela pagaria as contas. Pagaria o sogro. Pagaria tudo. Pagaria tudo. E ficaria numa boa. Ela. Mas será? E se perder? E se perder? Ela pensou. Perdido por um. Perdido por mil. Mas. Aquela manhã. Ela estava estranha. Era uma manhã de sábado. Ela nunca tinha sono de manhã. Sentou no sofá. Ligou a televisão. E dormiu. E sonhou com o pai puxando jacaré. Ela fez o mesmo. Ela não ia falar para o marido. Ela não ia falar para o marido. Não, não, não. Não ia falar. Ela pega o dinheiro. Ela. Na esquina. Tem aquela lojinha que faz o jogo do bicho. Ela chegou. Eu posso jogar no jacaré? Quanto a senhora quer jogar no jacaré? Seis mil. Seis mil? É seis mil eu posso? Peraí. Um telefonema para aceitar a aposta. Deram um telefonema pode. Mas em dinheiro. Não em cheque. Em dinheiro. Ela conta nota por nota de cinquenta. Seis bolinhos e mil. Seis mil no jacaré. Seis mil no jacaré. No bicho. No bicho. Não é na loteria. No bicho. Sábado. Sábado. Ela jogou seis mil no jacaré. Seis mil no jacaré. O pai dela não dava mancada. O pai dela nunca deu mancada. Ela sonhar com o pai puxando jacaré. Só podia dar jacaré na cabeça. Ela pagaria todas. Todas as dívidas. Ela vai para casa. Ela vai para casa com aquele papelzinho. O marido percuta. Onde você foi? Ela foi na farmácia. Ela não falou para o marido. Ela não disse para o marido. Ela fica na expectativa. Ela fica na torcida. Vai dar jacaré. 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 Três horas. Só as três horas da tarde. Ela vai sabendo o resultado. Sabe o que deu? Galo. Galo. Diferença, não? Jacaré para galo. Ela entra em pane. Ela tem que contar para o marido. Ela conta. O marido dá uma surra nela. O marido dá uma surra. Mas uma surra. O marido machuca. Foi por isso que eles foram parar na delegacia. Foi por isso que o delegado não entendeu. Quando o marido falou. Bati nela pelo jacaré. Bati nela por causa do jacaré. Por causa do jacaré. Ela falou. Doutor, foi com a melhor das boas intenções. O delegado falou. E nem fala, dona. Senão eu tenho que perder a senhora. Porque apostador de jogo de bicho também é crime. Nem fala, dona. Nem fala. Olha. Eu não quero dar queixa contra meu marido. Ele tem razão. Eu não devia ter jogado. Eu fui acreditar no meu pai. Eu fui acreditar no meu pai. O delegado ficou com pena. Mas o que o delegado podia fazer? Fez o que pôde. Não indiciou o marido. Ele compreendeu que o marido deu uns tapas. E qualquer um daria. Não sei se qualquer um. Mas a maioria daria. Dinheiro santo que dava para amenizar as dívidas. A mulher jogou no jacaré. Deu galo. O casal que sai chorando da delegacia. Horas mais tarde. O investigador de plantão. Chega. E fala com o delegado. Doutor. Sabe o que deu na loteria federal? Sabe o que deu na loteria federal? Jacaré. Na cabeça deu jacaré, doutor. A mulher interpretou o sonho errado. Era na federal. Não era no bicho. Horas depois. O marido volta com a mulher. Ele bateu de novo na mulher. Doutor. Ela teve o palpite na mão. Não podia ter dividido se tinha dúvida. Não podia ter jogado três e três. Mas era na federal. Era na federal. Não era no bicho. Eu bati, bati, bati. Deu jacaré. Este caso. Esta história. É conhecida. Não tão conhecida. Mas alguns a conhecem. Ela nunca veio à tona no papel. Nunca foi colocada no papel verdadeiramente. Mas é conhecida. Martins. Martins, um homem trabalhador. Morava na periferia de São Paulo. Na região norte da capital paulista. Casado com a bonita Selma. Martins. Martins era pintor, marcineiro, motorista. Era de tudo um pouco. Honesto. Trabalhador. Lutador. Fazia de tudo, tudo, tudo para agradar sua mulher. Enquanto ele se vestia, maltrapilho até. Não ligava para suas roupas. Andava. Vestido como um zé qualquer. Como um mané qualquer. A mulher dele primava pela elegância. Se vestia bem. Ia em cabeleireiro, manicure, ia em shoppings. Todo mundo dizia. A Selma é elegante, hein? O Martins adora a mulher. E adorava. Adorava verdadeiramente Selma. Martins tinha uma paixão enorme pela mulher. Uma paixão que vinha de muito tempo. Desde a infância. Martins e Selma foram criados naquele bairro. Foram criados no mesmo bairro da zona norte da capital paulista. De repente, aquele bairro virou perigoso. De repente, muitos e muitos assaltos começaram a acontecer ali. Mulheres violadas. Assalto. Tráfico. Como em todo o bairro de São Paulo. Mas ali teve uma safra de bandidos. Sabe quando cresce uma molecada envolvida. E quando chega na adolescência, quando chega na maioridade, 18, 19 anos, tem muito bandido. Aquele bairro estava infestado de bandidos. Foi quando se criou ali. Não sei por quem, sei, mas não falo. Não sei por que, sei, mas não falo. Se criou um grupo de justiceiros. Gente da primeira qualidade. Gente de primeira qualidade. Tudo trabalhador. Mas que revoltado com a falta de ação da polícia. Revoltado porque às vezes a polícia prendia e inexplicavelmente soltava. Se a justiça mandava. Se havia cobrança de pedágio. Se pagavam para ser soltos. Corriam muitas versões. A verdade é que a bandidagem dominava. Casas eram assaltadas. Moças eram violadas. E ai de quem denunciasse. Foi por isso que um grupo de homens, um grupo de moradores, se reuniu até secretamente. E decidiu formar um grupo de justiceiros. Começou este grupo a matar um, a matar dois, a matar três. Foram vários os mortos ali naquela região. Foram vários os mortos naquela região. Foram vários bandidos, traficantes, violadores, ladrões. Roubou a casa de fulano, vão atrás. Pá, pá, pá. Matava. Eu sei que 20, 30 bandidos morreram. O que tem que ver Martins com esta história? O que tem que ver Martins com esta história? Aparentemente nada. Martins não pertenceu ao grupo inaugural dos justiceiros. Martins, ele era insonso. Era incapaz de uma atitude. Incapaz de uma atitude. Martins. Mas de repente Martins quis entrar. Martins procurou o grupo de justiceiros e quis entrar. Todo mundo sabia. Fulano é do justiceiro. É, não é, não é. Ele procurou, achou. E Martins, ele se dizia indignado com a bandidagem. Ele se dizia indignado com a bandidagem. E queria entrar. E entrou. E entrou. Só que na primeira ação, ele não deu nenhum tiro. E depois ele falou. Ele queria pegar o Mané. O Mané era ladrão. Mané. O Mané ladrão. Os outros justiceiros ficaram boquiabertos. O Mané. É, o Mané. O Mané vocês não sabem. É um cara ruim. Vocês não sabem. Ele assaltou muita gente por aqui. Sabe aquele cara mascarado que assaltava? Eu levantei que era o Mané. E o grupo foi. E matou o Mané. O grupo foi e matou o Mané. Não passou muito tempo. Martins fez um novo levantamento. Martins fez um novo levantamento. Carioca. Não, o Carioca não. Carioca bebe cerveja. É bebedor de cerveja, mas bandido. E vocês pensam que o dinheiro dele vem de onde? Nunca ninguém desconfiou dele. Olha. Eu tenho um amigo que é polícia que levanta a ficha. Martins falou. Levantem o nome do Carioca. Levantaram, Antônio, não sei do que. No dia seguinte. A ficha dele na polícia. Ele é até estuprador. Então vamos matar. Pegaram o Carioca. Pegaram o Carioca. E mataram com vários tiros. Mataram com inúmeros tiros o Carioca. Isso o tempo vai passando. Com isso o tempo foi passando. Martins queria matar o Jonas. Jonas? Mas o Jonas é trabalhador. Trabalhador, coisa nenhuma. No passado dele, ele tem três estupros. Com o meu amigo eu levantei a ficha criminal. É foragido da justiça. É estuprador, mas dia menos dia. Vai estuprar a filha de alguém aqui. Mata ele. Executaram o Jonas. A pedido do Martins e com a presença dele. Mané, Carioca, Jonas, entre outros, foram mortos. Se misturava. Tinha bandido, mas tinha o Mané, que aparentemente não era bandido. Tinha estuprador, mas tinha o Carioca, que aparentemente não era estuprador. Tinha o Jonas, que aparentemente era boa pessoa. Depois de um mês ou dois, depois de um mês ou dois, Martins apareceu com o nome do Carlão. O Carlão, não. O Carlão. Carlão, cara moço. Cara bem posto. Trabalhador. Cara estudante. Estudou, se formou em contabilidade. Trabalha num escritório de contabilidade. Família boa. O Carlão, não. Você tá enganado. Na reunião de justiceiros, todo mundo reclamou. O Carlão, não. O Carlão, não, 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 não. Vamos matar o Carlão. O Martins tá enganado. O Martins tá enganado. Eles foram conversar com o Carlão. Levantasse, se era verdade. O que o Martins estava falando, que o Carlão era aproveitador, que pegava a menininha, que era pedófilo. Nossa, Carlão, quando ouviu os justiceiros falando disto, ele ficou doido. Ele já matou na hora o que aconteceu. Quem falou isso foi o Martins. Quem falou isso foi o Martins. Ele sabe que eu tô saindo com a mulher dele. Ele sabe que eu tô saindo com a mulher dele. Só pode ser isso. Foi quando os justiceiros deram uma dura no Martins. E ele contou. O Mané não era bandido. Havia saído com a mulher dele. Ele descobriu. Por isso ele inventou a história que o Mané era ladrão. O carioca não era estuprador. Coisa nenhuma. Havia saído na boa com a mulher dele, a Selma. O Jonas a mesma coisa. E agora a Selma estava saindo com o Carlão. Os justiceiros ficaram doidos da vida. Martins havia feito com que eles matassem. Matassem três inocentes. E aquele grupo só matava bandido. Só matava bandido. Foi quando eles perceberam que foram enganados. Aquele dia. Aquele grupo de justiceiros matou pela última vez. Matou Martins. Martins que inventou. Que Mané era isto, aquilo. O carioca era isto, aquilo. O Jonas era isto, aquilo. Martins pagou com a vida. O grupo se desfez. O grupo depois foi identificado. Não se provou nada. A história que correu. A história que ultrapassou. As fronteiras da região norte. Mas tudo ficou por isso mesmo. Ele era o mais feliz dos homens. Não tinha nada. Morava numa pequena casa. Lutava. Ganhava salário mínimo. Mas era o mais feliz. Zé Antônio. Todo mundo dizia. Ele parece bobo. Vive cantando, sorrindo. Sempre alegre e feliz. Sempre alegre e feliz. Levantava. Quatro e meia da manhã. Impreterivelmente, há cinco horas, já estava caminhando para o ponto do ônibus. Tomava o ônibus. Chegava no serviço. Trabalhava o dia inteiro. Comia da sua marmita, que mal tinha uma alimentação média. Voltava para casa ou assobiando ou cantando. E ele tinha quatro músicas que ele sempre cantava. Até que ele tinha uma voz boa, embora não tão afinado. Tinha a voz boa, mas não era afinado. E ele gostava de cantar músicas de Vicente Celestino. Porta aberta por Jesus de Nazaré. Esta porta não se feia. Ele cantava. Ele andava na rua cantando. Agora o pior. Era que cinco horas da manhã, pouco antes. Quando ele ia para o trabalho. Ele ia cantando. E cantando Vicente Celestino. Cantava alto. Acorda patativa e vem cantar. Cala a boca. Deixa a gente dormir. Cala a boca. Cala a boca. Acorda patativa. Esse cara. Tinha gente que tinha raiva dele. Tinha gente que tinha raiva dele. Zé Antônio, Zé Cantor. Ele cantava feliz da vida. Feliz da vida. Tornei-me um ébrio na bebida. Busco esquecer. Aquela ingrata que me amava e me abandonou. Apedrejado pelas ruas vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes. Tudo terminou. Termina com a cantoria. Para com isso. Canta música nova. Mas era Vicente Celestino. Ele não tinha mulher. Ele não tinha parentes. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Nem aonde ele queria ir. Mas era o homem sorridente. O mais feliz dos homens. Sempre cantarolando. Sempre cantando. Até no ônibus. Até no ônibus ele cantava. Disse um campônio a sua amada. Minha idolatrada. Peço coração materno. Ele só cantava Vicente Celestino. Agora o que irritava a turma. Era de madrugada. Ele com um vozeirão. Não tão afinado. Mas vozeirão. Acorda. Já acordei. Para com isso. Para com isso. Quando ele ia em bares. Ele ficava cantando. Quando ele ficava cantando. Todo mundo sorria. Afinal. Ele irradiava a felicidade. Você é da onde Zé? Sou do interior. Do interior da onde? Do Brasil. Eu sei que é do Brasil. Sim. Mas que interior? Não. Não gosto de falar da minha vida não. Eu gosto de viver a cada dia. Eu gosto de viver um dia de cada vez. Não quero saber. Não tenho coisa triste no passado. Mas eu. Tornei-me um abril na bebida. Pare de cantar Zé. Pare de cantar. Não, não paro. E assim Zé se transformou no folclore daquele bairro. No folclore daquela região. E podia acertar. De segunda a sábado podia acertar o relógio com ele. Era o acordar com a patativa. Toda manhã naquelas ruas pelas quais ele caminhava. Até chegar no ponto de ônibus. Conhecia todo mundo. Sorria e cumpriu. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Bom dia, mocinha. Bom dia, rapaz. Bom dia, bom dia. Que dia bonito. Tá chovendo, Zé. Mas é bonito o dia. É porta aberta. Por Jesus de Nazaré. Esta porta não se fecha. Bonita, né? Bonita essa música. Quer outra música? Quer outra música? Não, Zé. Não para. Para, 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 para. A alegria dele. Para alguns incomodava. No ônibus, sabe, cinco horas da manhã. Quando o ônibus vem e tem gente que vem dormindo. A gente, a gente vê gente que parece que não dormiu a noite inteira. Tem gente que até ronca. Tem gente que até ronca. E ele cantando despertar. Para com isso, meu. Até parece que é doutor. Até parece que ganhou na loteria. Para com isso. Mas, Zé Antônio, o Zé Cantor não parava. Não parava. E era só Vicente Celestino. Era só Vicente Celestino. Era o ébrio. Era a porta aberta. Era a coração materno. Era a corda patativa. Era o ébrio. Vinha. Porta aberta. Por este mundo sem um teto. Dorme as noites. Aproveitemos e vamos ouvir. Num banco tosco de jardim. O maior cantor de todos os tempos. Vem ter a proteção de um afeto. Todas as portas estavam fechadas para mim. Ele cantava essa música sem parar. Quer ver? Ele cantava a música em queirinha. Além de me ofertar aquela esmola. Meu destino transformou. Meu sofrimento acabou. E a minha vida renascer. Principalmente ele cantava esse pedaço. Porta aberta. Porta aberta. Porta aberta. Porta aberta. Por Jesus de Nazaré. Por Jesus de Nazaré. Essa música. Hoje é meu doce ninho. Novamente deu-me a fé. Era o intônio. Ele cantarolava todo dia esta música como ébrio também, como coração materno, como a corda patativa Ele era a alegria em pessoa, ele cantava alegremente, ele caminhava, parecia que caminhava na alegria Estava em paz com a paz, estava em paz com sua alma, com seu coração e espalhava bondade Ele não tinha nada, mas se alguém pedia alguma coisa para ele, prestativamente ele fazia Se alguém, Zé, dá uma ajudada aqui, ele ajudava fosse no que fosse Zé Antônio, o Zé Cantor, Zé Antônio, o Zé Cantor Foi num dia, ele estava naquela padaria, ele estava cantarolando ébrio Estava cantando baixinho, tornei-me um ébrio na bebida Foi quando bandidos invadiram a padaria Bandidos, todo mundo de mão para a cabeça, todo mundo de mão para a cabeça, é assalto, é assalto Zé Antônio, ele caiu na bobagem, o que é isso jovem? Ele falou para o ladrão que estava de capuz, o que é isso jovem? Você é menino, tem que encontrar os braços do senhor Não faça isso, você não será feliz Seja feliz como eu, cante, cante, ao invés de golbar Cala a boca É mané, cala a boca Não, não é calar a boca, você que tem que falar de Jesus, não de assalto Pá! Um tiro certeiro Um tiro certeiro que calou Que calou para sempre O Zé Cantor O Zé Antônio Todo mundo ainda naquela região de Itaquera Todo mundo ainda naquela região, naquela vila onde ele morava Todo mundo ainda pranteia Todo mundo ainda chora O Zé Antônio Que despertava as ruas da Coab Com sua cantoria todo dia A voz se calou Porque ele quis dar uma lição de moral no bandido E a porta A porta ficou aberta Mas a sua vida se fechou Porta aberta Por Jesus de Nazaré Desvendou-me o bom caminho Hoje é meu doce ninho Novamente deu-me a fé Porta aberta Porta aberta Já não vivo mais ao léu Porta aberta Ao transporte entrei no céu Porta aberta Porta aberta Porta aberta Nunca mais hei de esquecer Que és na terra a minha luz És o bem que me conduz Desde o berço Até morrer Na Record Você ouve Gil Gomes O maior contador de histórias Do rádio brasileiro Não 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 E não Não ia ficar barato De jeito algum De maneira nenhuma Ela não iria deixar quieta Ela não iria ficar calada Ela precisava Precisava fazer alguma coisa Ódio Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Ela sentia Ódio 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 Ela detestava E pensar Que Cristina Foi sua amiga No passado Isabel Ela pensava Como ela tinha sido boba Como ela tinha sido otária Isabel Isabel era noiva Isabel era noiva do Oswaldo Adorava Amava Venerava Elogiava Ela só elogiava Oswaldo O casamento Se avizinhava Um ano Menos até Menos até Eram noivos Sem data marcada De casamento O ano que vem Nós vamos nos casar Foi assim Foi assim Que um dia Isabel Oswaldo Isabel Estava com Oswaldo Encontraram Cristina Ela apresentou Cristina Esta é minha amiga Já naquele dia Ela percebeu Alguma coisa Já naquele dia Ela percebeu Ela percebeu Que Oswaldo Olhou Diferentemente Para Cristina E Cristina Olhou Diferentemente Para Oswaldo Ela pensou É cisma É cinco meses O povo Não era Não era Não era Não era Começou Assim Começou Assim Dois meses Se passaram Oswaldo Veio Com aquela Conversa Boni Oswaldo Noivo Veio Isabel As coisas Não correm Como a gente Quer Eu detesto Falar isso Para você Eu A gente não manda No coração Da gente Que desculpe Esfarrapada Que desculpe Esfarrapada Ele veio dizer Para ela Que estava Apaixonado Pela amiga dela Apaixonado E estava Saindo Com a amiga dela Ele Colocou Um ponto Final No noivado Ela nem quis Acreditar Na hora Ela fez O papel De boba Ela fez O papel De boba E perguntou Aonde foi Que eu errei Aonde foi Que eu errei Não vai embora Na hora Ela ficou Como uma Tonta Como uma Tonta Ela se arrependeu Disso Se arrependeu De tudo Se arrependeu De ter ficado Noiva Com Oswaldo De ter apresentado A amiga E ter feito O papel De boba Na despedida E agora Ela sentia Um ódio Incalculável Ela não conseguia Um ódio Incontrolável Incontrolável Ela precisava Ela precisava Era questão De vida Ou morte Era questão De sobrevivência Ela precisava Se vingar Se vingar Se vingar Se vingar Se vingar Ensinaram para ela Tem sempre Alguém Que aconselha Errado Ensinaram Para ela Faz um trabalho Faz um trabalho Mas eu não quero Meu noivo De volta Não, não é É para não Dar certo É para ela Pagar o que ela Fez com você Ela Ela Isabel Que nunca Tinha ido Nestes lugares Vai num lugar Doce Num lugar Nossa Ela se sentiu Até mal Ela se sentiu Até mal Tinha Sacrifício De animais Ela vai conversar Com o espírito Ela vai conversar Com uma pessoa Possuída Por um espírito E ela explica Ela quer Ela quer Que a amiga Pague Ela quer Que a ex amiga Que amiga Coisa nenhuma Ela quer Que a ex amiga Pague Pague o mal Que fez para ela Ela quer Que a amiga Morra 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 Foi o que ela Pediu Foi o que ela Pediu Para aquela Pessoa Possuída Pelo espírito Ou pessoa Ou espírito Sei lá Respondeu Para ela Isso é perigoso Isso é perigoso Não tem perigo Não Eu sei o que eu quero Eu quero Que ela morra Eu quero Que ela morra Mas isto Você vai mexer Com forças Muito fortes Com forças Muito fortes Na natureza Eu não quero saber Eu pago Eu pago o que for Mas eu quero Ela morta Eu quero Ela morta Tá tudo bem Tá tudo bem Então você Traz isto Isto Foi apresentada Uma lista Para ela Para que ela Voltasse Trazendo os apetrechos Para que o trabalho Fosse feito Para que o trabalho Fosse realizado No seu ódio Na sua raiva Naquela Incontrolável Raiva Isabel Não mede Consequências Isabel Vai e compra Velas Pode Não sei o que Não sei o que Lá Vida Vermelha Preta Ela entrega Ela entrega E a pessoa Ou o espírito Que cada um Imagine E conforme Acredita Que cada um Pense Conforme Sua filosofia A pessoa Ou o espírito Ainda afirmou De novo Para ela Isso é perigoso Isso é perigoso Pode acontecer Eu não quero saber O que pode acontecer Eu já estou trazendo Aqui Eu 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 ofereço Um grande presente Eu vou trazer Um presente Se ela morrer Eu quero que ela morra 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 E assim Isabel Desejou E assim Isabel Quis A morte Da ex-amiga Traidora Da ex-amiga Que ficou Com o noivo Dela Que ficou Com Oswaldo Isabel Agora Na expectativa Agora Isabel Ela nem sabia Se acreditava Se não Acreditava Se ia dar certo Se não ia dar certo Mas ela Ela na expectativa Na esperança Que desse certo Cristina Que ódio Que ela sentia Que ódio Que ódio Mas ela Se Cristina Morresse Ela ia no enteiro Ela fazia questão Se Cristina Morresse Ela iria no enteiro Ela ia no enteiro Ela foi Ela foi no enteiro Ela foi no enteiro De seu pai E sua mãe Como assim? Será que a culpa Foi dela? Ela carrega Este fardo Ela carrega Esta dúvida Enquanto esperava Que Cristina Morresse Seu pai E sua mãe Num acidente Automobilístico Num acidente Inexplicável O pai Perdeu a direção E caiu Na serra De Santos O pai Estava acompanhado Da mãe O pai De Isabel A mãe De Isabel Rolaram Aquela ribanceira E morreram Ela Será que foi O trabalho Que ela fez Que deu errado? O espírito Avisou Era perigoso Era perigoso Será que foi Ela Que desejando A morte De alguém Fez com que O pai dela A mãe dela Morressem Aquela dúvida Vai acompanhá-la Até o fim Da vida A raiva A raiva A raiva Passou Veio aquele Sentimento De culpa A culpa Foi minha A culpa Foi minha Isabel Isabel E da mãe Gil Gomes Na rádio